Bom dia! Às vezes algumas pessoas perguntam nos comentários de quanto em quanto tempo uma gata entra no cio. Que a pessoa quer se programar pra castrar, pra levar no veterinário. E o ideal é levar quando a gata não tá no cio. Não é que não possa castrar a gata no cio. Pode, mas daí avisa o veterinário, né, se bem que ele vai ver, é muito fácil de ver, ele vai ver, mas em todos os casos avisa o veterinário, conversa com ele antes. Mas o ideal é esperar o cio passar e daí levar no veterinário. E essa questão de quanto em quanto tempo a gata entra no cio é uma coisa que realmente não tem resposta. Porque varia muito de uma gata pra outra. Agora a gente começou a primavera, né, foi sábado. Hoje que eu tô gravando é segunda, provavelmente esse vídeo vai entrar na terça. Sábado, dia 23, começou a primavera. Então nessa fase que começa a esquentar, primavera e depois verão, é a fase que as gatas mais entram no cio. Com mais frequência. Às vezes mal passou o cio, dá um mês, a gata já tá no cio de novo. Tem gata que é assim. E no inverno elas entram menos no cio. Que nem aqui, eu moro no Rio Grande do Sul. Apesar de que esse inverno foi totalmente atípico, né, foi o inverno mais quente de toda a história. Principalmente o mês de agosto, agora que é um mês bem frio. Julho e agosto são muito frios aqui no Rio Grande do Sul e foi bem quente. Então tá tudo maluco. Mas aqui no Rio Grande do Sul, geralmente a gente tem um inverno muito frio. E o verão é muito quente, é muito abafado. Então no inverno, muitas gatas não entram no cio, no frio. Mas também pode acontecer delas entrarem. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, não existe regra. Cada gata é uma gata. Mas o normal é elas entrarem mais no cio quando está quente. Quando os dias estão mais claros, quando tem mais sol. Então muitas gatas passam inverno ou outono e inverno inteiro sem ter cio nem uma vez. E daí chega a primavera e verão começam a ter cio. E pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Varia muito de gata pra gata. Eu tenho gata que às vezes fica mais de um ano sem entrar no cio. O que é ótimo na minha opinião. Seria bom se tivesse um botãozinho de liga e desliga, né? Mas tem outras gatas, como a Zoe, por exemplo, que ela tem o cio. Ela fica uns dez dias mais ou menos, às vezes até mais. Mal passou ou tá parecendo que tá começando a passar. Ela já fica no cio de novo. Então é uma gata que tem o cio com bastante frequência. No inverno até que não, quase. Mas quando começa a ter, sabe, parece que vai engatando um cio no outro. Ela fica alguns dias sem, dá um mês e ela já tá no cio de novo. Não verão inteira, claro. Mas ela tem disso, sabe, de ter dois, três cios seguidos. A creminho, por exemplo, nem sei se ela ainda vai entrar no cio. Ela já tá há mais de dois anos sem ter cio. Então, realmente é muito variável. Não tem como a gente prever, não tem como a gente dizer. O ideal é levar sempre todos os filhotes pra castrar, independente de ser fêmea ou de ser macho, antes dos seis meses. Antes que eles comecem a mudar o comportamento e ter esses tipos de alteração hormonal. Mas se por acaso adotou a gata já adulta, o gato adulto, nós temos aqui um vídeo só sobre coisas assim, assuntos de castração, esses tipos, sabe, de cio, de doenças, de piometra, vários assuntos relacionados a isso de castração. Eu vou deixar a playlist aqui no box de informações pra vocês verem depois. O jeito quando a gata tá no cio é separar, deixa ela bem separada dentro de um quarto, pode ser do teu quarto ou de um quarto que usa como escritório, algum espaço que possa ficar mais fechado. Deixa a gata lá bem separada de qualquer gato macho, se tiver gata e gato na mesma casa, né? O gato ainda não for castrado também. Deixa ela bem separada. Daí já conversa com o veterinário, já deixa marcado pra daqui uns 10 dias. Quando passar o cio, já leva logo pra castrar. Não tem o que fazer nessa fase. Não tem como acalmar a gata, não tem como fazer passar o cio. Isso é um ciclo, é uma coisa da natureza, que ela vai ficar alguns dias e depois automaticamente vai passar. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!